Dionísio Marcelino, de 52 anos, foi condenado terça-feira pelo Tribunal do Júri do Fórum Desembargador Faria e Souza, da comarca de Caratinga, a 38 anos de reclusão em regime inicialmente fechado pelos homicídios de Maria Lúcia Pereira Coelho, à época 58 anos, e Geralda da Costa Lourenço, à época 60 anos, e por duas tentativas de homicídio. O crime brutal, que deixou apreensivos moradores de Ubaporanga e cidades vizinhas, foi registrado no dia 10 de janeiro de 2023, em São Sebastião do Batatal, distrito de Ubaporanga. O promotor de justiça à frente do caso, em conversa com a equipe de jornalismo do Supercanal, explicou que Dionísio foi condenado por dois homicídios consumados, sendo um duplamente qualificado e o outro qualificado, e por duas tentativas simples de homicídio. O grande desafio da promotoria de justiça hoje, considerando que nós tínhamos um autor confesso, com relação à maior parte dos crimes, foi demonstrar especialmente a futilidade de cada um dos homicídios consumados, quer dizer que a primeira vítima, Dona Maria Lúcia, foi assassinada, com motivação absolutamente banal, exatamente porque ela estava, não a falar mal, mas sim a falar bem do filho do acusado, intervindo numa conversa em que ele, o acusado, estava a vilipendiar a imagem do próprio filho, genro dessa vítima. E ainda a motivação frívola pela qual ele matou a segunda vítima, Dona Geralda Lourenço, exatamente porque ela, tendo esfregado um pedaço de queijo na boca por ele, recusou-se a aderir a tal grosseria e a ingerir a peça de queijo. E ainda um grande esforço para afastar uma tese defensiva, que nós sabíamos que seria sustentada em plenário, na diretriz de que o acusado teria agido, como agiu, de forma tão brutal, naquele 10 de janeiro de 2023, uma terça-feira, à tarde, porque ele estaria com a capacidade mental relativizada, fragilizada, um estado que nós juridicamente chamamos de semi-imputabilidade, que resultaria, se reconhecido fosse, numa redução muito significativa das penas aplicadas a ele. O promotor salienta que a condenação foi uma resposta à altura frente à gravidade dos fatos. Uma resposta à altura da gravidade dos fatos, uma demonstração para as comunidades rurais, especialmente aquelas que nós sabemos que são comunidades onde a violência ainda graça como uma ferramenta, um instrumento de solução dos conflitos comunitários, no sentido de que não é compensatória, não é compensadora. O advogado de defesa, doutor Anderson Parreira, não quis gravar a entrevista, mas informou que foi interposto recurso. Ao final do julgamento, Dionísio foi encaminhado ao presídio de Caratinga pela equipe da polícia penal. O acusado, ele preso está, hoje foi sentenciado, condenado, e preso continuará enfrentando o processo. A equipe de jornalismo do Supercanal acompanhou de perto os desdobramentos deste caso. Conforme exibido em reportagens, Dionísio foi preso 48 horas após cometer o crime. Um trabalho preciso, que envolveu o efetivo das polícias militares civil e contou com o apoio da aeronave Pegasus da Polícia Militar, culminou na localização e prisão do homem, no dia 12 de janeiro de 2023. Ele foi encontrado em um bar no córrego Volta Grande, em Bé de Minas. A arma de fogo usada por ele nos crimes foi apreendida. A gente veio checando todas as informações que chegavam. Essas informações que estariam no córrego Volta Grande, a gente fez o monitoramento do local e na parte da tarde conseguimos localizá-lo quando ele tentava chegar em um bar. Pelas características físicas, que ele estava usando a mesma roupa do dia do fato, a gente conseguiu fazer a abordagem. No momento, não reagiu, não estava armado. Ao conversarmos com ele, ele acabou confessando onde estaria a arma, que estava bem alta no cafezal. Então, deslocamos até o local, apreendemos a arma, fizemos o recolhimento da arma. Alegou que desde que ele saiu, ele abandonou o veículo e ficou na mata, caminhando nas lavouras. À época, Dionísio foi classificado pelas equipes que estiveram à frente do caso como sendo uma pessoa fria, não demonstrando nenhum tipo de arrependimento e estaria transtornado com o fim do relacionamento. Então, o cara frio, né? A gente vê que é uma pessoa fria, quando a arma foi localizada, ele estava rindo. Ele estaria transtornado com o fim do casamento dele, com a separação conjugal. E ele culpava os filhos. Ele tem um casal de filhos que moram no terreno dele e tem uma filha que mora em Ipanema. Ele culpava os filhos pelo fim desse relacionamento. Ele chegou lá para, segundo os próprios filhos, para ceifar a vida dos filhos. Como não encontrou, ele teve uma discussão com a sogra do filho. Após eles discutirem, a senhora discutiu com ele. Ele foi até em casa, até a casa dele, e retornou armado. Uma fúria tremenda, segundo a testemunha. Ele efetou vários disparos, cerca de 15 ou mais disparos. Em seguida, ele tinha solicitado uma testemunha que buscasse um copo d'água para ele. A testemunha estava enchendo o copo e escutou cerca de oito disparos. Quando a testemunha retornou até ele, tomou a água. Como a mulher ainda estava tremendo, agonizando para morrer, ele disparou. Fez vários disparos nela ainda. Depois chegou para a testemunha e disse assim, E aí, você viu como é que eu sou macho? Como você é um cara bonzinho, você não vai morrer. Agora eu estou disposto a sair para matar mais gente. Ele entrou no carro, andou cerca de um quilômetro e meio, até o corte dos Pereiras. Onde chegou numa casa, desceu, segundo o pessoal que estava lá, ele desceu armado com arma de fogo. O morador falou, ô fulano, come um queijo. Ele pegou esse pedaço de queijo, levou até a boca da segunda vítima e falou, come. Como ela recusou e virou as costas, ele efetou um disparo nas costas, ela ajoelhou. E segundo o pessoal que estava no local, ele deu mais dois disparos nela. Efetou mais dois disparos. Apontou para uma segunda mulher, apontou uma ameaçada. Ela correu e ele efetuou um disparo contra ela, porém não atingiu. Posteriormente, ele fugiu e abandonou o carro no terreiro de um vizinho.